Fala, Fera Diogo Oliveira aqui, esse é o canal Falando em Finanças e o nosso vídeo de hoje é para trazer para você um complemento daquela aula da última terça-feira em que nós apresentamos três estratégias de renda com opções extremamente eficientes, com extrema proteção para as posições, contratadas já de imediato, sem precisar gastar depois tempo e dinheiro com RED, com proteção complexa, você vai saber exatamente como montar uma estrutura para gerar renda a partir do seu conhecimento, mesmo que ele seja básico em opções, construindo aí uma jornada vitoriosa rumo à sua vida abundante. É isso que eu espero que você aprenda conosco, esse é o nosso método Fera em Opções aplicado na prática, eu vou mostrar aqui com exemplos como você pode montar e como foi o resultado de últimas operações, inclusive com uma que está em andamento nesse momento, para que você entenda, enfim, aquela terceira opção ou estratégia à venda de put Fera. Apresento ali também como você pode estudar com a gente e aprender com mais detalhes todas essas estratégias que nós estamos ensinando aqui gratuitamente no nosso canal no YouTube. Então, galera, deixe seu like, se inscreve no canal e vamos juntos para uma vida abundante. Deus abençoe! Fala, Fera! Chegamos na hora tão esperada que a apresentação daquelas últimas estratégias ficaram ali restando no último vídeo. Eu quero compartilhar com vocês já sem mais delongas dessas estratégias de renda com opções que compõem o nosso método Fera. Claro que nós temos mais algumas ali no ambiente da imersão, já vou mostrar para vocês como vocês podem estudar conosco, o que vocês podem aprender, qual é o melhor caminho para que vocês possam evoluir conosco nos estudos, mas eu quero aqui já de cara ir para a estratégia 3, que se chama a venda de put Fera. Exatamente essa aqui. Por que isso, pessoal? Por que essa estratégia tem esse nome? Porque geralmente os investidores que começam ali a conhecer as opções tomam a seguinte decisão. Vou vender put para quê? Para ficar com o prêmio do mercado ou eu posso talvez ganhar esse desconto, que é o prêmio recebido, para comprar ações mais baratas ou com desconto. Beleza? Exatamente isso. Esse é o princípio da venda de put. Só tem dois caminhos, basicamente. Fica com o prêmio daquela posição que você vendeu ou até mesmo você utiliza esse prêmio para comprar ações com desconto. Por isso que a gente fala com muito carinho aqui, mas com certa veemência, que você só deve vender put de ações de ativos que você esteja confortável ou que faça sentido para você encarteirar, manter em sua custódia. Claro que esse é um termo aí com muitas aspas, mas é colocar em custódia alguns ativos. Isso poderia funcionar realmente. Vou dar um exemplo para vocês, mas antes eu quero só colocar aqui os parâmetros que seriam adequados para essa estratégia. Geralmente você vai vender uma put curta, porque as opções mais curtas são as que perdem valor mais rápido e se o objetivo, claro, é ficar com o prêmio das opções, quanto mais curtas elas forem, melhor é para a nossa estratégia. Mais rápido você fica com o prêmio dessas opções, tá bom? A nossa estratégia fera, a venda de put de fera, consiste na venda de uma opção curta entre 30 e 45 a 50 dias úteis para o vencimento. Isso aqui seria o que nós praticamos com um pequeno detalhe, geralmente o delta aqui próximo do 30, tá bom? Bem próximo do 30, geralmente entre 30 e 40, costuma funcionar melhor, principalmente para as calls nas puts, ela pode ser até um pouco mais perto da linha do dinheiro, porque geralmente você vai vender, claro, opções que vão te dar vantagem quando o ativo se deslocar direcionalmente para a direção contrária do seu strike, que a opção tem que virar pó. Nesse caso da put especificamente, nós vamos sempre pensar no delta 30 para cima para não ficar tão distante do dinheiro, tá? Pelo menos ali um delta 30 já é razoável. Às vezes a gente pode fazer uma opção também que é interessante com um delta um pouco maior, lá para os 60, talvez até entre 65 e 70, mas aí a estratégia requer um pouquinho mais de perícia, de experiência para manejar essas posições, tá? Uma vez que eu estou vendido no mapute, eu tenho uma obrigação pessoal, que obrigação é essa aí? Obrigação de comprar o ativo objeto pelo preço do strike, pelo strike da opção. E é claro que você tem lá o que nós contamos, que é o desconto, então você tem um descontinho ali, que é o prêmio que você recebe para fazer esta venda, tá? Então beleza, muito legal, eu posso comprar um ativo pelo preço acordado, que é o strike, tem um desconto. E como que eu consigo me proteger se tudo der errado? Bom, eu posso inclusive melhorar a minha performance se o ativo se valorizar, é aquele caso onde nós ficamos com o prêmio da opção vendida, e aí a gente pode usar parte desse prêmio para comprar uma call OTM no mesmo vencimento dessa put vendida aqui. A gente também pode fazer o seguinte, poxa vida, se o ativo cair muito forte e eu não quiser assumir esse ativo, já contratamos imediatamente um red, uma opção de venda, uma put comprada, também com o crédito do prêmio gerado aqui para o vencimento seguinte. Ai, 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 eu tenho alguma operação dessa em andamento para mostrar para vocês? Tenho, dá uma olhadinha comigo aqui, olha só, na nossa planilha aqui do reality de 100 milhão, inclusive é bônus para você que estuda conosco na imersão, se você fizer a sua inscrição ainda esse final de semana, já começa a estudar agora e você aprende com a gente aqui no Método Fera como adaptar as estruturas, as estratégias disponíveis no mercado de opções para uma realidade de varejo brasileiro, né? Com aquele capital que não é tão robusto, mas também não é assim tão pequeno, você consegue gerenciar melhor o teu portfólio, potencializar os seus resultados, tá bom? Uma das estratégias que eu tenho aí em andamento, que tem esse viés, essa venda de putifera, é exatamente essa posição aqui de Bradesco, tá? Bradesco, eu vendi essa opção aqui, BBDC U171 e olha lá, ela está dentro do dinheiro, eu vendi por 73 centavos, na expectativa de Bradesco valorizar, mas infelizmente Bradesco não valorizou da maneira que nós esperávamos, nós sim temos um parâmetro, é claro que nós temos um parâmetro para a venda de put, que é mais adequado, que seria de fato numa região de suporte mais contundente, ou quando o ativo está aí já meio lateralizado durante um tempo, pensando numa recuperação no médio prazo pelo menos, tá? De preferência no curto prazo. Bom, Bradesco está no seguinte cenário, ó, pós a divulgação do resultado nós temos lá um gap aberto. Esse gap aqui geralmente é aberto na divulgação de resultado da Bradesco, muito frequentemente tem acontecido isso e logo depois é muito comum também fecharmos esse gap e depois pode até continuar o movimento de baixa, mas em algum momento esse gap tende a ser fechado. A gente já está muito próximo de um fundo relevante de Bradesco aqui na região dos 13,50 e está agora, nesse momento, numa região de suporte também, bem interessante aí próximo dos 14,50. Então, quando foi ali no dia 27 de julho, tá, pessoal? Ó, montagem dessa estrutura aqui, 27 de julho, nós estamos dia 10 de setembro, nós montamos uma coisinha aqui justamente pensando o seguinte, galera, isso vai movimentar. E movimentando, a gente quer aproveitar se esse ativo cair, a gente quer ter uma proteção, se ele subir, continuar subindo, a gente pode ganhar bastante dinheiro. Por quê? Quando eu vendo essa put aqui, ó, a U171, tá, e eu recebo aqui 73 centavos, o que que eu tenho? É claro que essa opção estava mais próxima do dinheiro no momento dessa venda, né? Mas nós temos lá a U171 vendida no strike do 16,92. Se eu tenho um crédito gerado de 73 centavos, se alguém aqui inexperiente ou que conhece pouco opções só vende a put, não faz mais nada para proteger essa movimentação até no sentido de gerar algum crédito para eventualmente rolar essa operação, tendo em vista que uma rolagem dessa opção hoje, provavelmente mantendo o strike, geraria algum custo, um custo de alguns centavos. Podemos até capturar esse custo aqui agora para você entender o que que é uma rolagem, aproveitando que está chegando aí próximo do vencimento. E você vai ter a oportunidade de ver a gente rolando essa opção aqui ao vivo nessa semana. Nós vamos fazer isso. Eu vou comprar essa U171 aqui para não ser exercido e vou vender a do vencimento seguinte. Se eu colocar no strike mais próximo possível dessa opção, o que que vai acontecer? Eu vou poder comprar ela por quanto? Quanto que ela está aqui, o último negócio? 2,41. Olha, 2,41 eu consigo comprar ela aqui pelo último negócio. E aqui em outubro, na opção de outubro, no mesmo strike, ou em poucos centavos aqui de diferença, basicamente na mesma linha, eu consigo receber 2,25 aproximadamente. Então, pessoal, qual é a diferença que eu tenho aqui? 15 centavos. 15 centavos de custo para fazer uma rolagem de put de Bradesco, basicamente no mesmo strike. Na realidade, a gente está até melhorando um pouquinho o strike, alguns centavos, né? Ali, 8 centavos abaixo, mas é praticamente na mesma linha, visto que não tem exatamente o mesmo strike do vencimento seguinte. Então, eu teria que pagar 15 centavos ou ter um prejuízo efetivo de 15 centavos ao rolar essa posição. Ótimo. Eu não quero ficar com esse prejuízo, né? Então, quando eu vendi essa put aqui, que me dava, inclusive, o direito de comprar, o direito não, perdão, reformulando, a obrigação eventual de comprar Bradesco por 16,92, porém com desconto de 73 centavos, meu preço de entrada em Bradesco é 16,19. Então, por que eu não quero comprar Bradesco? Por que eu não acredito no papel? Não, isso já é uma outra questão da nossa metodologia, na nossa imersão método fera, eu já te mostro lá, te explico de várias maneiras o porquê que eu abandonei completamente as ações e eu não opero com ações. Hoje em dia, 100% em opções está aí o meu capital, eventualmente alguma coisa em renda fixa, mas se tratando de renda variável, apenas opções. Quando muito, ali umas criptomoedas ali para ajudar, mas na maior parte das vezes eu opero em opções, tá? Mais de 90% do meu portfólio em renda variável está em opções, sem dúvida nenhuma, tá? E o que eu tenho aqui, pessoal? O strike do R$16,92 com R$0,73 de crédito gerado nessa posição, eu tenho um preço de entrada ou break-even R$16,19. É claro que não é interessante comprar Bradesco por R$16,19, uma vez que ela está quase R$2 abaixo disso, no R$14,37. R$2,00 inclusive, que é justamente, basicamente o meu prejuízo, né? Se eu estou vendido a R$73,00 e o preço de saída dessa opção está batendo nesse exato momento aí, na região dos R$2,40, eu estou perdendo aí quase R$2,00, R$1,70 e pouco, né? Aqui, ó, nessa posição, beleza? Ótimo, aqui, ó, R$1,68, vai ser mais preciso considerando esse preço aqui do R$2,41, ó, último negócio, beleza? Ótimo, estou perdendo R$168,00 nela, mas eu usei esses R$0,73 de crédito aqui, ou R$73,00, porque foram com um lote aqui negociado, para melhorar a minha situação colocando a estratégia numa venda de pute fera. Desses R$0,73, eu divido em dois. O que que esses dois aqui, ó, 50% para ficar comigo, que seria um crédito que geralmente eu ficaria, em qualquer operação de crédito, eu normalmente cogito já terminar essa posição com 50% do crédito gerado, eu não sou olho grande, não quero ficar com 100%, acho um risco desnecessário, o mercado pode cair, na semana do vencimento voltar e você acabar ficando num preso, numa opção, ou assumindo um ativo desnecessariamente, desnecessário, absolutamente desnecessariamente, não faça isso, mantenha aí uma meta que seja razoável, eu geralmente fico entre 50% e 70% desse crédito, tá? E o que que eu faço, portanto, com a outra metade? Aí sim, eu distribuo 25% na call do mesmo vencimento e 25% na pute do vencimento seguinte. Então, o que que eu fiz aqui, pessoal? Eu comprei uma call, vamos olhar lá na parte da compra seco, vocês vão ver que tem uma call que, claro, tá virando pó, que é justamente essa aqui, ó, a I176, eu comprei essa I176 do strike do R$18,69 por R$0,14. Então, vamos pegar aqui, ó, a do R$18,69 e vamos botar aqui agora R$0,67, né, por conta do dividendo, R$18,67 por R$0,14, ó. Então, recebi R$0,73, tá? Vou botar aqui que eu recebi, porque isso aqui foi uma venda. Recebi R$0,73 e usei R$0,14 desse R$0,73 para comprar essa call. Então, você pega, é simples, pessoal, ó, R$0,73 divide por 2, R$0,36,5. R$0,36 e R$0,50 eu seguro a onda, os outros R$0,36 e R$0,50 eu divido por 2, então eu poderia comprar uma call de até R$0,18 e uma pute de até R$0,18. O que que eu fiz, então? Então, comprei essa call aqui de R$0,14, vim aqui para o vencimento de outubro, que é o vencimento seguinte, e eu comprei uma pute, uma pute, qual foi a pute comprada aqui, ó, vencimento de outubro, a V138, eu paguei R$0,20. Bom, mano, você falou que podia pagar ali até R$0,18 em cada uma? Sim, mas como a call acabou saindo mais barato, R$0,14, eu usei aqui, qual é o problema de usar R$0,20 aqui? Nenhum, né? Porque metade dos R$0,73 serão R$0,36 e R$0,50, eu usei, portanto, apenas R$0,34 para comprar essas opções. Então, veja, pessoal, que isso aqui é dinheiro do próprio mercado, eu estou trabalhando já com dinheiro do mercado, fiz uma venda de uma pute, peguei o crédito do mercado, R$0,73 e comprei uma call, o que potencializa demais o meu ganho, caso o ativo avançasse bastante. Também já cuidei de preparar uma proteção aqui bem tranquila, baratíssima, e qual é o efeito dessa proteção? Veja que isso praticamente, para quem conhece estruturas mais robustas, quase um cola, né? O cola seria uma trava de alta com o ativo, né? Tem a ação, a gente pode fazer um cola sintético, inclusive, só com opções, mas é basicamente uma trava de alta, né? Uma movimentação aqui que me deixa positivamente favorecido com uma alta do ativo, mas eu estou travando o meu risco, né? Eu não tenho o risco total da posição, inclusive, e eu não preciso assumir o ativo por conta dessa pute, porque eu tenho, inclusive, já o preço garantido de saída dela, tá? Mas na prática, pessoal, o grande segredo dessa estratégia está aqui. O que eu quero, na verdade, com essa pute aqui, pessoal? Essa pute aqui, a V138, ela só vai me favorecer, me fazer o favor de me ajudar a rolar essa pute que eu vendi sem que eu precise pagar do meu bolso também aqueles 15 centavos, por exemplo. Por que isso? Dê uma olhada comigo. A BBDC V138, que eu paguei 20 centavos, está quanto agora? 38 centavos. Quanto que eu tenho de lucro aqui? 18 centavos. Quanto que eu precisava para rolar aquela pute lá? 15 centavos, ora. Então, eu posso realizar o lucro dessa pute aqui e posso fazer a minha rolagem tranquila. Mais do que isso, eu posso, além de realizar o lucro aqui para ajudar a pagar aquela rolagem, eu posso só rolar, aceitar pagar os 15 centavos, inclusive comprar mais uma call aí do vencimento de outubro, se eu quiser, para ficar tranquilinho ali e manter essa pute, porque se o ativo continuar caindo, ela vai continuar me favorecendo. é exatamente o cenário que nós temos, por exemplo, nessa Cielo aqui, essa Cielo U389, eu tenho ainda R$88,00 de ganho, que é de uma estrutura anterior, de uma outra venda de pute fera, essa venda de pute fera aí, que eu estou falando para você, nós já fizemos aí em Cielo anteriormente e ela ainda está no rendendo lucro, que é justamente essa opção aqui. aqui, vamos achá-la aqui, essa aqui, Cielo S500, vencimento de juros, eu vendi ela por R$0,39, encerrei a operação com R$0,10, então ganhei R$290 aqui, mas com crédito dessa posição aqui, os R$390 que eu gerei de crédito aqui, eu comprei duas Cielos, uma era essa aqui, porque ao contrário da Bradesco, ela subiu para chuchu, subiu para caramba, então com aquele crédito da Cielo S500, eu comprei essa Cielinho aqui, ó, esta, deixa eu botar aqui para vocês, cadê ela, cadê ela, cadê ela, cadê ela, 36, Cielo, vamos achar, onde que ela está, Cielo, apareça, Cielo, apareça, deixa eu achar ela aqui, não para cá, né pessoal, aqui ó, Cielo, Cielo, ache-me um minuto, o pessoal já acha ela, não, não é put, não, é a call, cadê a call, vamos fazer o seguinte, deixa eu deixar de ser burro, e vamos filtrar isso aqui, essa aqui, a G540, exatamente no mesmo vencimento de julho, eu tinha essa posição aqui, ó, S500, então vendo uma put na S500, no vencimento de julho, fico com esse crédito bacana aqui, de R$290,00, e encerro a posição da call, né, deixou ela virou pó, a call virou pó, estava bem fora do dinheiro, e eu perdi só R$60,00 nela, no entanto, eu usei parte desse crédito aqui, dessa Cielos S500, para comprar justamente essa que nós temos ainda, estamos posicionados nela ainda, a U389, e eu já vim descascando ela, eu tenho R$800,00, eu comprei R$1.000,00, e aí eu já saí com R$200,00 a R$17,00, e ela as outras R$800,00 ainda está R$17,00, então além dos R$290,00 que eu ganhei aqui, eu tenho também um benefício de ganhar nessa put aqui, então ganha às vezes na ida e ganhou na volta, olha que bacana, né, ganha na ida e ganha na volta, essa também é uma vantagem da put comprada, só não ganhei na call, porque o tempo acabou, né, o vencimento daquela opção, ela chegou antes do tempo, apesar da valorização da Cielo ali, acabou virando pó aquela opção, mas também não há problema nenhum, porque a gente colocou grana no bolso, é isso que importa, e eu já ganhei R$290,00 ali, perdi R$60,00, então fiquei com R$230,00 daquela primeira posição, e ainda estou rentabilizando essa put aqui, a U389, do strike do R$389,00, já tem mais R$88,00 aqui para garantir. É ou não é uma estratégia interessante, pessoal? Vocês gostaram disso aqui? Acompanha com a gente nos próximos episódios do nosso Real de 100 milhão, a partir de terça-feira, então de terça a sexta, às 3 da tarde, nós estamos ao vivo, toda semana de terça a sexta, às 3 da tarde, 15 horas do horário de Brasília, nós estamos ao vivo. Acabou essa aula aqui, nós já subimos, porque antes dessa aula às 3 da tarde, nós temos às 2h30, ou 14h30, uma aula no Zoom, exclusiva para os nossos alunos do Real de 100 ao Milhão. Então o que nós fazemos aqui? Nós entramos na plataforma, aqui na nossa escola de opções do nosso produto, aqui falando em finanças do nosso método, nós temos mentoria para acompanhamento individual, temos essa planilha aqui, que você pode visualizar como aluno, mas também pode adquirir uma sua, para você organizar suas operações, tá? E eu tenho aqui, ó, de 100 ao milhão, então todas as aulas estão aqui, muito conteúdo, com as operações, inclusive, ó, quando eu realizo uma operação, eu coloco no grupo do Telegram, e ao mesmo tempo, né, não exatamente ao mesmo tempo, mas logo em seguida, eu subo aqui também essa operação para a plataforma, com um arquivo, com o racional da operação, para você entender da onde que eu tirei essa ideia, o que que eu estava pensando na hora da montagem, tem um vídeo mostrando a montagem, trecho da aula, isso aqui, que eu dou ao vivo, então eu realizo as operações ao vivo com vocês, e mando para que vocês possam entender o racional, isso que é o mais importante, não é só pegar e replicar a estratégia, nosso produto, nosso reality não é uma sala de call, pessoal, não é para pegar e sair montando estratégia, copiando de qualquer maneira, mas para você entender, eu faço esse arquivo aqui, para você entender para onde que eu tirei, qual análise que eu fiz, qual é o rende da operação, tem um glossário aí para quem é muito iniciante, até para entender quais são os principais termos que nós usamos, e eu quero te encorajar a estudar com a gente, fazendo inclusive a aquisição da imersão, o link está aqui, o primeiro link da descrição, já adquire logo, não pensa muito não, porque na imersão, falando em finanças, o método fera de 100 ao milhão, é onde nós ensinamos todos os conteúdos do básico, do mais introdutório assunto, o que é o mercado de opções, quais são as estratégias que lucram, a gente explica tudo minuciosamente, falamos sobre risco, sobre volatilidade, explicamos o conceito de gerenciamento de risco, estratégias de alocação, para além inclusive das opções, você vai ter uma base muito completa sobre investimentos, eu falo um pouco sobre fundo imobiliário também, falo sobre renda fixa, explico a questão de imposto, para que você possa saber o que está fazendo, e tem várias estratégias aqui para vocês acompanharem, das básicas até as mais avançadas, todas elas, aquelas que nós utilizamos aqui no nosso operacional, você vai ver lá, tem TDL, THL, tem financiamento, booster reverso, por exemplo, operações todas que nós colocamos em prática no nosso dia-a-dia, e você vai saber que muitas vezes nós juntamos elas, por exemplo, quando eu tenho feito a nossa do Alfera, comprando as opções longas, muito longas, muito tempo do dinheiro, e usando nas posições curtas, uma combinação de boi com o booster reverso, e boi na qual o booster reverso também vem, então veja a flexibilidade, que é importante, você vai ver várias estratégias, você vai ganhar com certeza um mês grátis no OpLab, para você acompanhar, que é essa ferramenta aqui, você consegue colocar o teu portfólio, consegue enxergar, inclusive, no cockpit aqui, como está a convexidade da sua carteira, olha que bonita a convexidade da nossa carteira, a gente ganha dinheiro na alta, ganha dinheiro na baixa, a gente consegue estruturar e observar tudo isso com muita clareza, e a gente pode também ir acompanhando a rentabilidade das nossas operações, de forma individualizada, de forma conjunta, como você preferir, isso é muito interessante, além desse bônus aqui, você tem inclusive 3 meses de acompanhamento absolutamente gratuito, no reality, sem um milhão, então você aprende toda a teoria e coloca tudo em prática, com esse que eu vos falo, te ajudando, te auxiliando, tirando as suas dúvidas diariamente, tá bom? Participa com a gente, estuda conosco, eu tenho certeza que você vai gostar, espero que você tenha curtido o vídeo desse sábado, e espero você na próxima segunda-feira, já assistindo o nosso vídeo, mas terça-feira temos aula ao vivo, então você é mais que o convidado, é um grande convocado para estar junto com a gente. Fica com Deus, vamos para cima!